Boa noite pra você, obrigado pela sua companhia. Estamos começando o Jornal Serra Dourada deste sábado, já trazendo uma informação muito triste. Um vereador de uma cidade do interior é suspeito de entregar um esquema que cobra valores para liberar cirurgias no HGG. Veja. A mulher que está do outro lado do portão, na parte interna do hospital, e que caminha a passos lentos, tem 33 anos e poderia não ter resistido. Moradora de uma cidade do interior, há duas semanas ela sofre com apendicite, além de ter pedras nos rins e também na vesícula. Na terça-feira, dia 25, uma ambulância deixou em uma casa de apoio aqui em Goiânia, onde aguardaria a liberação da vaga para a cirurgia emergencial. Sem ter como arcar com a cobrança de estadia no local, a paciente acabou indo para a casa da mãe dela, aqui na capital mesmo. Na sexta-feira, a mulher voltou a passar mal e precisou ser levada para o caso do fim social. Enquanto aguardava na unidade de saúde, um vereador da cidade que a paciente mora e um homem ligado a ele entram em contato para dizer que a vaga tinha sido liberada, mas que antes seria necessário fazer um pagamento. Eu tenho um representante aí em Goiânia e eu já passei o número da regulação para ele agora, está vendo aí, às oito e pouco, a minha conversa com ele aí, entendeu? E ele já está vendo a vaga dela. Isso aí não é comigo, entendeu? Dizendo ele que era 2,500, ele fez 2, mas isso aí é ver com ele lá, tá? Já conseguiu a vaga da internação dela, já estou esperando vocês é para internar, já estou esperando vocês, o menino já está esperando vocês para levar vocês aí. Já saiu a vaga lá no HGG, é para internar ela agora, cadê vocês? No cais fim social, a mãe da paciente foi informada que o HGG receberia a filha, tanto para a internação como para a cirurgia. E aí a senhora quis saber como ficaria a questão dos dois mil reais. O médico que atendeu a jovem acabou informando que não haveria necessidade alguma de pagamento, porque o Hospital Geral de Goiânia é público. O homem que foi preso havia ligado para a mãe da paciente pouco antes de ser flagrado por guardas civis metropolitanos, organizando o recebimento da quantia. Márcio, mas deixa eu falar para o senhor, você não cobra 2 mil, eu não tenho 2 mil. Mas é porque é o seguinte, essa cirurgia é 8 mil, ela é 8 mil, entendeu senhora? Então o que acontece? Aí se a senhora não tiver condição, tudo bem, tá tranquilo, você já finalizou aqui, eu paro com o rapaz, a gente agradece que vai perder a senhora, não é não, a gente está fazendo, é para ajudar a senhora, entendeu? Uma cirurgia dessa, ela é 8 mil reais, não tem condição a pessoa fazer do meio, 2 mil não, e essa filha da senhora vai ficar mal aí, que o senhor não vai, o senhor não vai operar a filha da senhora hoje, nem amanhã, nem mês, semana que vem, nem mês que vem não. Isso que a gente está fazendo é para ajudar a senhora, entendeu? Depois da prisão do responsável por buscar o dinheiro, o suposto representante do vereador também acabou preso. É muito revoltante isso, eu não vou deixar barato porque ele faz isso comigo hoje e amanhã ele faz com outras pessoas mais fracas de condição do que eu, né? E aí a pessoa vai morrer, morre uma mãe de família, morre um pai de família. Na reportagem a gente omitiu o nome da cidade e do vereador para que a polícia não tenha o seu trabalho prejudicado. Em nota, a OS que administra o Hospital Geral de Goiânia explicou que o complexo regulador da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás solicitou uma avaliação do cadastro no sistema regulatório da paciente no dia 24 de janeiro, na última segunda-feira, porque ela apresentava uma indicação de atendimento para o serviço de urologia. Ao ser admitida no HGG, a mulher foi avaliada por uma médica que levantou a suspeita de que a paciente estivesse com um quadro de apendicite e por ser um procedimento de urgência e que não é o perfil de atendimento do HGG, a mulher foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Laje de Siqueira, o GOL, onde ela passou por reavaliação que descartou a necessidade de cirurgia para apendicite, mas confirmou ser necessário um atendimento especializado devido a cálculos renais. Assim, a mulher acabou sendo reencaminhada para o HGG para iniciar o tratamento adequado. E, conforme a nota, ainda todos os pacientes que são admitidos na unidade de saúde são encaminhados via regulação e admitidos somente se enquadrarem no perfil da unidade.